Tá chegando mais um fim de semana e eu tô chegando também pra te dar todas as dicas do que fazer em Barueri e região. Se você, assim como eu, é daqueles que adoram fuscas e outros carros antigos, então não dá pra perder o encontro noturno de carros antigos aqui em Barueri. Quem pretende exibir a sua caranga no encontro, precisa levar 2kg de alimentos não perecíveis. E para as crianças vai ter pula-pula, tobogã e outras atrações. É nesta quinta, dia 7, às 19h, em frente ao ginásio José Correia. Toda minha vida eu te procurei. Hoje sou feliz com você que é tudo o que sonhei. Você já ouviu esses versos em algum lugar, mas não se lembra onde? Então, se liga no som. É claro que eu estou falando do eterno Latin Lover, Sidney Magal, que traz o show Rádio do Magal ao SESI de Osasco nesta sexta-feira. Conhecido por sua versatilidade e estilo atemporal, o cantor faz um espetáculo que relembra a sua carreira e também a de artistas que frequentavam as paradas de sucesso, na época em que o rádio dominava os lares brasileiros. No set list estão, entre outros, sucessos da Jovem Guarda, o Embalo da Lambada e a Alegria do Samba Rock. O show é nesta sexta, dia 8, às 20h, no campo de futebol do SESI de Osasco. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados com antecedência pela internet. Também em Osasco, no sábado, o SESI realiza o festival de dança O Coração no Ritmo da Terra, inspirado no livro Futuro Ancestral, do filósofo indígena Ailton Krenak. O festival nos convida a embarcar em reflexões sobre afetividade e meio ambiente, nos lembrando que, como habitantes deste planeta, somos todos responsáveis por protegê-lo e nutri-lo com amor. O festival é no sábado, das 5h da tarde até as 9h da noite, no ginásio do SESI de Osasco e é de graça. Está rolando em Barueri a Mostra de Artes e Cultura 2023. Tem música, dança, circo, teatro e artes visuais para despertar os sentidos em uma verdadeira jornada cultural. Você pode conferir a programação das apresentações através das redes sociais da Secretaria de Cultura de Barueri e a entrada é sempre gratuita. Vem aí o Natal Encantado de Barueri, com várias atrações musicais. Serão dois palcos, um no Boulevard Central, que terá decoração imersiva e onde serão apresentados os shows de artistas da cidade, e o outro na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, em frente ao Ginásio José Correia, onde se apresentarão os artistas de destaque no cenário nacional. Começa nesse sábado, dia 9, às 8h30 da noite, com o show do Padre Fábio de Mello. A programação completa você confere no site da Prefeitura e todas as apresentações serão gratuitas. Já viu que não tem desculpa para não sair de casa nesse fim de semana, né? Todas as informações sobre os eventos estão na nossa página, é só acessar pelo código QR. E, se você quiser rever esse programa, acesse o canal Câmara Barueri no YouTube. Semana que vem eu volto com muito mais dicas para você.